Olá, boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 22 de novembro. Quase 6.400 médicos já se inscreveram na seleção emergencial para substituir profissionais cubanos no programa Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, 2.209 médicos brasileiros já escolheram onde vão atuar. A opção é feita na hora da inscrição, que segue até o próximo domingo, dia 25. No total, são 8.517 vagas ofertadas. Um segundo edital para profissionais estrangeiros sem diploma revalidado está previsto para a próxima segunda-feira, 26. Para mais informações, basta acessar maismedicos.gov.br. Ensino de melhor qualidade, gestão dos recursos de saúde e o Sistema Único de Segurança Pública. Alguns desafios que são tema do segundo Fórum Nacional de Controle, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O presidente Michel Temer participou do evento nesta manhã. O presidente do TCU, Raimundo Carneiro, disse que a ideia do encontro é auxiliar a gestão do novo governo. Este fórum estimulará o compartilhamento de boas práticas para a gestão, a capacitação e a promoção de ações de controle no intuito de contribuir em especial com os novos governos eleitos que tomaram a posse já a partir do dia 1º de janeiro de 2019. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, também ressaltou a contribuição com o novo governo eleito. Uma iniciativa como esta, oferecendo suporte aos novos governantes, vem de encontro às iniciativas exercidas pelo governo federal, que também tem apostado em eficiência e agora entrega o país em melhores condições econômicas do que as recebidas no bienio. O presidente Michel Temer falou sobre a parceria entre os poderes na administração pública para a formação de um país mais eficiente para os brasileiros. Tive a satisfação, durante o nosso governo, de verificar uma integração absoluta entre a CGU, entre a Ministério da Transparência, entre o Tribunal de Contas e entre o Ministério Público da União. As nossas instâncias de controle externo, portanto, dedicam-se, na verdade, dia e noite, à missão das mais produtivas. É uma missão que, na verdade, visa construir um Estado mais eficiente, mais enxuto, mais transparente. E com a ideia de organizar a legislação vigente de forma transparente e garantir o acesso à informação, o governo federal lançou hoje o aplicativo Planalto Legis. Ele está disponível para todos os sistemas de celular. O presidente Michel Temer participou do evento e falou da importância da segurança jurídica. E destacou duas palavras que resumem o aplicativo. Transparência é porque estamos cumprindo um preceito constitucional que estabelece que todos têm direito a acessar todos os atos de governo. E, de uma maneira, volto à segunda palavra, simplificada. A nossa cultura político-jurídica é uma cultura que prestigia a produção legislativa. Quando, na verdade, esta solenidade está revelando exatamente que nós temos que simplificar os procedimentos. E, quanto menos legislarmos, melhor para a instabilidade. Porque as pessoas vão percebendo que a ordem social é estável. Durante o lançamento, o subchefe para assuntos jurídicos em exercício da Casa Civil explicou qual é o grande diferencial desse aplicativo. Esse aplicativo, hoje, se a gente acessar, os atos assinados ontem pelo presidente da República já estão constando no campo chamado resenha. E, além de você poder usar de forma offline, tem alguns diferenciais. Mas o principal é atualização diária. Hoje, o presidente assinou um ato. Esses atos que o presidente assinará hoje. Já amanhã, se você acessar o aplicativo, acessar o portal de legislação, o ato já vai estar lá. Se ele modificar algum outro, a atualização já vai estar lá. E vai ter um campo separado falando o que o presidente da República assinou. Olha, e por falar em atos, Brasil e Chile assinaram um novo acordo para ampliar as relações comerciais e de investimentos entre os dois países. O Chile já é o nosso segundo maior parceiro comercial na América do Sul. No ano passado, as trocas entre Brasil e Chile chegaram a quase 8 bilhões e meio de dólares. Por algumas horas, a praça de lá, a Cidadania, no centro de Santiago, virou um pedacinho do Brasil, com a nossa bandeira cheada e o hino nacional. O primeiro compromisso da visita oficial do presidente Michel Temer ao Chile foi participar de uma cerimônia em homenagem ao general Bernardo Orríguez Riquelme. Considerado pai da pátria, Orríguez foi uma das figuras militares fundamentais no movimento de independência do Chile e o primeiro chefe de estado do país. Já no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, Michel Temer foi recebido pelo presidente Sebastián Pinheira. A principal agenda da visita de Michel Temer ao Chile foi acompanhar um acordo de livre comércio. A assinatura foi feita pelos chanceleres dos dois países. Em discurso, o presidente Michel Temer ressaltou a rapidez na negociação do acordo. Há menos de seis meses nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Pinheira, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos, entre o meu governo e o seu governo, portanto entre o Brasil e o Chile. E este acordo comercial, que foi muito, desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro, e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. As tarifas do comércio entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014, depois que entrou em vigor um acordo com o Mercosul. Agora, o novo acordo vai facilitar ainda mais o intercâmbio comercial entre os dois países. Grande parte dos investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 35 bilhões de dólares. Com o novo acordo, os dois países querem ampliar as relações em áreas que não envolvem taxas de comércio exterior. O uso de certificados de origem digital na hora de importar ou exportar um produto, por exemplo, terá os custos reduzidos em cerca de 35%. O prazo para emissão do documento cai de três dias para 30 minutos. É um acordo que também se dirige e que facilita o intercâmbio entre pequenas e médias empresas, que são setores bastante dinâmicos das duas economias. É um acordo que elimina as cobranças de roaming de celular entre os dois países, que é algo que tem um impacto, um benefício direto, não só para o turismo, mas também para certos tipos de prestadores de serviços. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. Em 2017, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares, aumento de 22% em relação ao ano anterior. O presidente chileno lembrou que não existe fronteira física entre Chile e Brasil, e por isso não deve haver barreira no comércio entre as duas nações. Sebastián Pinheira destacou ainda a importância do acordo para o turismo. Se elimina o roaming, o que vai permitir que os 500 mil turistas brasileiros que vêm a Chile todos os anos e os 300 mil turistas chilenos que vão ao Brasil todos os anos, possam se comunicar muito melhor. E durante a visita a Santiago, Temer também anunciou uma medida que vai atender aos chilenos aposentados que trabalham no Brasil. O acordo vai permitir que não sejam cobrados 25% impostos pela Receita Federal Brasileira destes trabalhadores que voltaram a viver no Chile. Hoje pela manhã em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu com os comandantes indicados para as Forças Armadas. Em entrevista aos jornalistas, Bolsonaro falou sobre os critérios de escolha dos integrantes do novo governo. Vou botar pessoas que entendam do assunto naquela pasta, defesa, quase estrelas. E assim está sendo, economia, economista, assim está sendo. Na saúde, um médico, a educação não vai ser diferente. E meio ambiente também. Semana de Black Friday, muita gente aproveita as promoções para as compras de fim de ano. Mas a dica é ficar de olho na qualidade do produto, no preço e também na credibilidade da loja. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. Há tempos, Luiz Henrique estava atrás de uma chuteira nova. Conseguiu achar o que procurava e por um preço bem mais em conta por causa dos descontos da Black Friday. A chuteira começa a estar na faixa de R$ 130, R$ 150 e hoje na Black Friday está R$ 60. Muito bom. Oficialmente, as ofertas desta Black Friday começam nesta sexta-feira. Mas muitas lojas anteciparam a data para se desfazerem dos estoques e se prepararem para as vendas de Natal. E quem aproveita é o consumidor. Nem que seja apenas para dar uma olhadinha em busca de alguma pechincha. Estava querendo ver um sofá para mim, né? Estou esperando o Black Friday para ver se abaixa um pouco. As ofertas são sempre chamativas, mas o consumidor deve ficar atento a outros fatores além do preço baixo. É preciso muito cuidado para a Black Friday não virar Black Fraude. O Procon alerta para alguns cuidados fundamentais. Pesquise sempre o preço antes da promoção começar e desconfie de descontos muito grandes. Muitas lojas podem reajustar os preços antes da liquidação para fazer abatimentos maiores. Compre sempre produtos de estabelecimentos conhecidos. Na hora de comprar, não use links enviados por e-mails. Eles podem direcionar o consumidor a sites falsos. Preste atenção no prazo de entrega, que neste período de Black Friday pode ser maior. Mas a data precisa estar sempre de forma bem visível para o consumidor. O frete faz parte do valor final. Calcule sempre o valor antes de fechar a compra. E cuidado para não pagar mais do que o habitual. E caso tenha problemas com a entrega dos produtos, o consumidor tem direito de reclamar na loja onde a compra foi feita ou no Procon. Se ele não conseguir resolver junto ao lojista, junto ao fornecedor, fazer uma reclamação junto aos Procons. Aqui em São Paulo, nós temos um atendimento via internet. Existem empresas também que estão cadastradas na plataforma consumidor.gov.br, que pode ser reclamada lá também. Que aí é uma interação direta com os fornecedores e também qualquer Procon do país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de dúvidas, suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí